Olá, no ar mais uma edição do Metal TV Notícias, com os principais fatos do dia dos metalúrgicos da Grande Curitiba. A atitude solidária em São José dos Pinhais, isso mesmo. SMC e Força Paraná, em parceria com a Secretaria de Trabalho do município e o Conselho Municipal de Trabalho, realizam a campanha do agasalho. Inclusive, na manhã desta quinta, teve reunião da Regional de São José dos Pinhais do Sindicato com a Secretaria do Trabalho de São José. E mais informações sobre essa reunião você confere lá no cimec.com.br. E os pontos de coleta, onde doar? Anota aí. Vamos lá. Secretaria do Trabalho de São José, na Avenida Rui Barbosa, número 9244. E também na subsede de São José dos Pinhais, do Sindicato, na Rua Padre Bittencourt, número 343. Giro pela base de hoje, passando pela região da SIC, entre a Jombétega e a BR-277. Na CR Usinagem, a proposta de PLR e database apresentada pela empresa foi reprovada pela maioria dos trabalhadores. Agora, a direção da CR Usinagem tem até essa segunda-feira para se reunir com o sindicato e apresentar uma nova proposta. Caso contrário, uma greve por tempo indeterminado pode ser iniciada já a partir de segunda-feira. As ações antissindicais e o impacto na vida do trabalhador. Esse foi o assunto de hoje da Live SMC, na entrevista com o Roberto Dallabarba, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 9ª Região, a Amatra. E esse debate continua amanhã na Live SMC, na conversa com o Alberto Emiliano de Oliveira Neto, procurador do Ministério Público do Trabalho aqui do Paraná. Então, confere lá a Live SMC nos canais do YouTube e Face do Sindicato. Audio Jungle Tá aí, você acompanhou as principais notícias dos metalúrgicos da Grande Curitiba desta quinta-feira, 10 de junho. A gente fica por aqui e até a próxima edição. Música 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 Legenda Adriana Zanotto